E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera já tô aqui de volta com Heroes Evolved E dessa vez aqui eu tô pra estrear o novo champ, o Bruce Lee E cara, é o seguinte, cara, esse champ que é muito difícil de jogar, cara Eu fiz uma build pra ele ali, cara, que eu não sei, não tava esperando fazer uma build pra ele E essa build eu vou testar aqui agora nesse vídeo, então Vamos ver qual é que é do bagulho Nossa, olha que doideira, mano, pelo amor de Deus Vamos dar ele aqui no tanque aqui, velho Sai ele aqui, Batisab Ó, caramba, o cara conseguiu fugir Opa Conseguimos levar um ali já, malandro E que foi isso? Ele é um, é muito difícil de jogar, cara Nossa, maluco, o que que a outra passou por mim ali de eu ter matado? Vai, vai que dá tempo Opa Mas também o cara que tá moscando, né Eu não tô jogando contra boot não, tá, galera Eu fui aqui mais jogado Um jogador contra jogador Sei lá, malandro Até parece que tô jogando contra boot, mas não é não Caramba, eu tô jogando contra o que que tá fazendo ali Vamos descer aqui A gente vai se matar ali, cara Vem pra cá, beleza Ah, droga Estão pegando lá em cima agora Vem cá, vem O que que me focou, torre? Vamos levar essa torre aqui rapidão O bom dessa primeira esquina que eu tô upando aqui, galera É aquela que dá escudo, tá Então é por isso que eu tô upando ela pro começo aqui Vamos ver como é que vai ser Deixa ela vir, deixa ela vir Nossa, o dano que eu tô ganhando Ah, morreu Boa, levamos ela pelo menos Nossa, o dano que eu tô jogando aqui Nossa, dando uns lag charopão aqui, malandro Boa Cara, que lag chato Do nada, começa a lagar assim, cara Absurdo O dano que tá funcionando Boa Boa, mais uma Cara, essa build aqui tá funcionando, malandro Caramba Uma build que tá funcionando com ele, velho A torre foi destruída Ah, foi, caiu aqui, é brincadeira Um inimigo foi destruído A torre foi destruída Ah, tá Nossa, prova Boa. Realmente, essa build aqui funcionou muito, galera. Muito boa mesmo, Kurt. Bastante. Vamos ver se a gente consegue levar aqui na boot aqui. Beleza, vamos dar ele aqui, levamos. Aquilo meiote, sai daí, vai te usar, pichado. Emptie seu cup, para que ele possa ser destruído. Beleza, levamos. Beleza. A gente está quase levando ali. Vamos ver se a gente soa no tanque. Sozinho não vai, né? Sozinho a gente consegue, eu acho, mas se o outro estiver ajudando ali. Vamos ver se a gente consegue levar na boot aqui. Só o tanque lá sozinho vai morrer, velho. Fugindo. Nós estamos levando a mídia. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, para ajudar. Fica aqui mesmo, velho. Já correram lá mesmo. Fica aqui, velho. it may be filled become the void to gain totality Vou levar. Vem cá. Foge não. Foge não, tio. Vem. Foge não. Caramba, o cara ainda fugiu ainda, velho. Cara, que build da hora. Eu curti bastante essa build aqui. Vamos bater nessa torre aqui. Ele tá parecendo que tá bem resistente. Tá ligado? Vamos vazar na banda. Beleza. Caraca, cara. É, eu tô meio que sem falar aqui, tá ligado? Meio que só... Porque, cara, a build tá muito... A gente tá simplesmente em 9 barra 0, velho. Vem time, vem time. Um... O que é isso? Quase, dedo, brate. Beleza. Vou voltar. Sai daí. Boa, cara Nossa, velho Cara, tá muito boa essa build aqui, velho Não é por nada, não Cara, eu acho que eu acertei na build dessa vez, hein, malandro Vai, vai, entra ali logo, vai Caraca, muito bom mesmo, velho Só levar aqui Beleza Oh, lag, viu Que chato do nada, maluco Beleza, vamos dar uma saída pra não morrer Roubou o kill aí, hein An enemy has been He has fast as lightning Vamos levar logo aqui Nossa, maluco Vamos ver como é que fica nessa partida O lag no final ainda ferrou a gente Mais um com o Bruce Lee Godlike, melhor jogador Cara, sai daí, cancela 12 barra 0, maluco Cara, e não era contra boot, era contra jogador mesmo Caraca, velho, fiquei de cara agora Muito boa essa biode que eu montei aí Ficamos 12 barra 0, velho É, eu vou botar ali depois Eu vou mostrar pra vocês essa biode aí, beleza Vamos aqui, principal É, vamos voltar aqui Sair mesmo Beleza Ok, aqui, vamos aqui Como é que eu quis montar essa biode, cara Sendo que eu tinha montado uma biode pra ele mais dano e puro E não deu muito certo, cara É, então eu resolvi montar essa biode aqui É, um pouco mais off tank, tá ligado É, eu, quando eu jogo com ele eu ainda uso meus glifos E ali, minhas joias de assassino Porém, uso essa biode aqui Então, a gente tá com essa botinha aqui Que é pra aumentar nosso dano Aumentar nossa velocidade de ataque Em 25 Que ele precisa de velocidade de ataque Velocidade de ataque é muito bom É, eu quis também colocar a máscara diabólica Porque aumenta também nosso dano É óbvio E dá também roubo de vida física É, e como a gente é corpo a corpo, cara É, roubo de vida física Ajuda muito É, acho que é uma coisa que é Algo Que precisa mesmo, tá ligado Roubo de vida física Pra quem é corpo a corpo Isso ajuda muito o cara não morrer É, então E tem ainda, é A distância É, heróis de corpo a corpo É Não acumulável Ataque de heróis corpo a corpo Contra heróis inimigos Tem velocidade de movimento aumentada em 90 É, então aumenta mais Ainda mais do que já tem os buffs dos outros itens É, eu resolvi também Eu também coloquei esse martelo elíptico É, o terceiro item É, porque além de dar força E mais ataque Também te dá 300 de vida, cara É, como o Charlie É, como o Bruce Lee, cara Eu achei ele muito papel, velho Então eu acho que precisa bastante de vida E além disso Ele te dá resistência à magia, cara É, então Ele é muito bom Tipo, como se fosse uma armadura Mas ainda além Vai te dar força Vai te dar vida e ataque É, então Ele tem essa resistência à magia aí Que é Um dos porquês Eu quis escolher ele E o bom, cara É que se tu usa ele Pra um herói corpo a corpo Ele tem 25% de chance De atordoar o alvo Então vocês viram que Ali eu tava atordoando bastante ali, cara No final ali Ele tem um que eu uso Eu uso ele É, ele já atordoa direto Mas ele também tem Essas 25% de chance De atordoar nas minhas batidas Nos meus ataques E eu não sei se vocês perceberam ali Mas algumas vezes Que eu tava atacando Eu ia ficar sem se poder se mexer Que era porque Eu tava sendo atordoado É, às vezes parece que é pouco Mas, é O mínimo detalhe Que vai fazer toda a diferença Tá bom É, e tem outra aqui também Caso sua vida esteja abaixo De 35% Devido a dano mágico Qualquer dano mágico sofrido Será reduzido em 20% Durante 4 segundos Com uma espera de 30 segundos Ou seja Ele vai reduzir 20% Mais É Os Perdão, cadê aqui É Cadê Ah tá Mais aqui Eles vai reduzir 20% É Mais Os 15 Que ele já vai ter De resistência à magia Então vai aumentar bastante Aí consideravelmente É E nem a uma armadura Né cara Isso aqui Vai te estar te dando dano também E Eu botei a radiação imperial É Porque te dá mais 350 de Mais 10 Em todos os atributos A armadura te dá Mais 30 Te dá mais 10 De regeneração de vida É E além disso Ele queima também É Unidades inimigas próximas Como teu corpo é corpo Tu sempre vai estar perto Dos oponentes Então isso aqui vai ser Isso aqui é um bom Esse não acumulável aqui Porque ele queima É Unidades inimigas próximas E causa dano mágico Equivalente a 50 Mais 1% É De segundo Da vida máxima do alvo No raio de 300 metros É Bastante coisa É E tropas da criaturas Também recebem 150% Desse dano Então é bastante coisa Faz uma diferença absurda Cara E essa vida que ele te deu Olha só Então você tem 350 de vida É Mais 300 Que dá 650 É Mais 10 em todos os atributos Que dá Vai dar mais 300 e poucos Aí Daí você tem regeneração de vida Mais 10 Juntando com a máscara diabólica Juntando mais 10 De todos os atributos Ou seja É um do outro item Tá ligado Deixando ele Mais resistente E com um dano Mais gostoso Assim Ele tá dando O ataque dele Tá dando mais força Tá ligado Não é um dano Assim Que tu vai atacar Dano 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 crítico Não É um dano maciço É um dano que vai dar força No ataque dele Que vai tirar bastante HP E aí eu resolvi também Colocar essa armadura imperial É Porque ele precisa Se de uma armadura Ele tem que ter uma armadura Porque ele Não Não sei se todos Os heróis corpo a corpo Necessitam de uma armadura Tá ligado Mas ele em específico Precisa de uma armadura Cara E essa armadura Eu acho que ela é bem Boa pra ele Assim Porque Também dá velocidade De ataque Além de dar mais 90 Armadura Ele dá 35 De velocidade De ataque E ela também Funciona assim Como um suporte Para os seus amigos Porque aumenta a armadura Em 30 para os aliados E edifícios Próximos No raio de 1200 Reduz a armadura Em edifícios próximos Em 30 No raio de 1200 Ou seja Pra ele vai ser Excelente Aumenta a velocidade De ataque em 15 Para todos os aliados Próximos No raio de 1200 Então vale muito a pena Botar isso aqui Ainda mais pra eles Essencial E por último Eu coloquei o canhão divino Que é pra dar Aquele dano maciço Aquele dano desgramento Mesmo Que isso aqui dá Tá ligado Quando você compra Isso aqui O dano Meu Deus E Pra dar aquele crítico Também né Concede a cada ataque 20% De gestão de casal crítico E dando crítico aumentado Em 250% Naquela play ali Na play que eu joguei Agora há pouco Eu nem cheguei A colocar a armadura E nem o canhão divino Ele já tava daquele jeito Tá ligado Imagina se eu consigo colocar Se o cara fica full aqui Ele fica muito bom Cara O Bruce Lee É um campeão Que você consegue Entrar e sair na STF Muito fácil com ele Porque ele tem uma habilidade Muito grande Ele é difícil de jogar É sim Bem difícil De acertar Essas skills Mas se tu pegar um sozinho Cara Tu consegue solar Se tu vir pra cima Tu consegue solar E a hora que tu pega a mãe Tu consegue alcançar o inimigo Pra acertar ele de novo É um herói que precisa de prática Tu precisa jogar com ele Pra conseguir jogar bem Tá ligado Eu acho ainda que ele vai receber Um buffzinho Não sei Alguma coisa vai mudar nele No decorrer do jogo Eles vão mexer alguma coisa nele Eu acho Eu acho Não é certeza Mas enfim Essa foi a build que eu fiz Tá bom Essa foi a build que eu fiz aqui com ele Ficou muito bom Vocês viram no vídeo A gente ficou 12 barra 0 É uma build bem matadora mesmo Que dá resistência pra ele E é isso galera Essa é a dica que eu tenho pra vocês Tá bom Pra quem quer jogar de Bruce Lee aí Espero que vocês tenham gostado Não trolem seus colegas aí Jogando de Bruce Lee na ranqueada Sem saber jogar com ele Pelo amor de Deus E é isso galera Obrigadão por ficar até o final do vídeo Tá bom Se inscreve se você não é inscrito no canal aí Ativa o sininho Pra receber notificação de vídeo novo E sapeca o like aí Nesse vídeo aí Pra dar aquela força absurda Pro canal Beleza Eu tô agradecendo Eu quero agradecer muito de coração Vocês Por estar acompanhando o canal Por estar curtindo Comentando E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Mesmo eu te agradeço Vocês de coração por tudo Fica até a próxima Beleza Tamo junto Vocês são os caras São as garotas É nóis E falou Tchau 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 Tchau